Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste espaço aconchegante deste canal, que carinhosamente chamamos de Chá e Terapia. Eu fico muito feliz em te encontrar aqui em mais uma semana. Bom, você deve conhecer a famosa comunicação não violenta, que ficou muito conhecida mundo afora, e ela tem como base alguns pilares muito interessantes. Hoje eu quero te desafiar a pensar se você consegue observar uma situação sem emitir automaticamente uma avaliação do que você acredita ser certo ou errado naquele momento. Estamos muito acostumados a avaliar e pouco acostumados a observar para entender com profundidade o que está acontecendo. Vamos falar um pouquinho sobre isso no Chá e Terapia de hoje. Um dos grandes pilares da comunicação não violenta é conseguirmos treinar a nossa observação sem emitir uma avaliação instantânea. Não se trata de nunca termos nenhuma avaliação, mas para termos uma melhora nos nossos relacionamentos, precisamos separar o que estamos observando do que estamos avaliando. Um filósofo indiano disse certa vez que observar sem avaliar é a forma mais elevada de inteligência humana. Eu achei bastante interessante essa frase, por isso eu quis compartilhar aqui com vocês. Agora, a grande pergunta é como eu sei se eu estou avaliando ou se eu estou observando. Gaste um tempo prestando atenção se você está generalizando todas as situações, usando exageros de linguagem. Por exemplo, ao invés de você falar para o seu marido você nunca fica comigo, percebam a palavra nunca, prefira falar que na última semana você sentiu falta dele. Ao invés de falar para o seu filho que ele nunca consegue ir bem nas avaliações, prefira falar que nas últimas avaliações você percebeu que ele tirou uma nota mais baixa do que de costume. Vocês notaram que nos exemplos que eu citei, eu faço uma observação do que está acontecendo. Ao invés de generalizar as situações, isso aproxima as pessoas, porque quando eu uso palavras como nunca, jamais, eu emito uma avaliação. E a tendência é que quem está recebendo essa avaliação tente se proteger, evitando aquela conversa. Se queremos relacionamentos mais fortes, mais seguros, precisamos começar a observar mais, comunicar o que estamos observando, e então deixar de lado as nossas avaliações. Lembre-se que as observações, elas precisam ser feitas de um modo específico, para um tempo e para um contexto determinados. Tente isso essa semana, perceba se você emite mais avaliações nas suas conversas ou observações, e gaste um tempo precioso cuidando com a forma que você fala com as pessoas que você ama. Me conta aqui nos comentários se você já conheceu este pilar da comunicação não violenta, e se ele parece simples ou desafiador. E não deixe de sair deste vídeo sem curtir e compartilhar, se você gostou desse conteúdo. Eu te encontro na próxima semana em mais um Chá e Terapia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho